Música E se enche de angústia meu coração Eu sofro mais que tudo se te entristeces Não conto que a incerteza te faça chorar Nós dois amor juramos eternamente E se os mortos amam Depois da morte amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me prometes Todo o meu peito inerte Deixar a luz Todo o branco que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querido Se morreres primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimento Escreverei com sangue Nós dois amor juramos eternamente Se os mortos amamos eternamente Se os mortos amam Depois da morte Sou minha alma cheia de sentimento Sou minha alma cheia de sentimento Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo